O que foi? Está-nos olhando o porquê? Bem, digamos que não esperava ver uma cena dessas. Então? Responda, idiota. É. Bem, eu. Sabe? Está pensando que estamos fazendo safadeza, certo? Bem. Um pouco. Está enganado. Ela estava amarrando meus sapatos. Olha o que fez. Ela ficou constrangida. Me desculpem. Caí fora daqui. Ou vai apanhar. Puxa. Essa foi por pouco, quase que pegava você tirando a minha calcinha. Você e suas ideias malucas. Da próxima vez, vamos na...